E um adolescente foi apreendido por tráfico em Araguari, porque a PRF tá trabalhando e a nossa polícia militar também, tá? A PRF cuida das estradas, das nossas rodovias e a polícia militar cuidando da gente aqui dentro da cidade. Eu vou te falar, hein, Larissa? Tá dando trabalho, ainda bem que a PM tá atenta a toda a movimentação. É verdade, viu, Lu? Essa abordagem a esse adolescente de 14 anos aconteceu no bairro Paraíso. Ele caminhava pela rua com uma sacola de papel nas mãos. Quando percebeu a presença da viatura, ele começou a andar mais depressa, o que levantou a suspeita aí nos militares de que algo estava errado. Os militares, então, fizeram a abordagem a esse adolescente e encontraram buchas de maconha dentro dessa sacola, viu, Lu? Esse adolescente contou para a polícia apenas que iria entregar essa droga para alguém, mas não quis passar mais detalhes. O fato é que esse adolescente, como eu disse, de 14 anos, foi entregue na delegacia com quase 800 gramas da droga. Com você, Lu. Pois é, ele alega que era um aviãozinho, não quis entregar quem era o traficante para qual ele estava trabalhando, mas é uma questão de tempo para a polícia militar conseguir fazer esse levantamento aí. Com base nessa apreensão, os rastreamentos estão sendo feitos e a gente sabe que logo, logo a nossa polícia vai identificar quem é o traficante responsável por essa droga.